Senhor, mas é de mim o instrumento de tua paz, Senhor. Senhor, mas é de mim o instrumento de tua paz, Senhor. Amigos ouvintes e internautas da rádio e TV Asfa Web, uma boa noite pra você. Estamos aqui na paróquia Espírito Santo, nesta quinta-feira, onde nós participamos, você também aí na sua casa, acessando o nosso site, participou da Santa Missa aqui. Estamos com o Padre Luiz Fernando, pago aqui da paróquia Espírito Santo, e vamos fazer uma entrevista com ele. Padre Luiz Fernando, boa noite, a sua bênção. Nos fale sobre essa Santa Missa, que é todas as quintas-feiras aqui na paróquia do Espírito Santo. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Nós já temos essa missa há quase seis anos, né? Toda quinta-feira, a gente chama, é uma missa com cura e libertação, né? A gente não fala que é uma missa de cura e libertação, mas com oração de cura e libertação, que nós fazíamos antes. E é uma missa, assim, com uma participação muito boa, né? A gente até percebe, assim, um crescimento, em verdade, umas épocas mais, outras menos, né? Porque facilita quando é férias e tudo mais, mas uma participação muito boa. E a gente tem visto, assim, também nessa missa, assim, muitas bênçãos sobre a vida das pessoas. Não só de cura, mas de transformação, né? De libertação de drogas. Muitas pessoas testemunhando, assim, que foram libertas de drogas, né? De bebida, restauração de casamentos. Enfim, muitas bênçãos mesmo. Então, a gente vê a ação de Deus através dessa celebração. E na sexta-feira, à tarde, a gente praticamente repete essa missa de cura e libertação para as pessoas que não podem vir à noite, né? Às 19h e hoje, a gente faz às 15h e na sexta-feira. Padre Luciano, a rádio e TV Asfa Web é uma rádio de evangelização através da internet. Nós evangelizamos 24 horas, né? E também trabalhamos com a caridade. Graças a Deus, estamos atingindo o mundo inteiro, né? E gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes e internautas e no final dessa entrevista nos dá a sua benção. Então, eu espero, assim, que esse trabalho de vocês cresça cada vez mais, né? Realmente, esse é o mandamento de Jesus, amar uns aos outros. E vocês procuram fazer isso também. E não só amando, né? Através de uma ajuda material, mas também através da evangelização. Com certeza, esse trabalho é muito abençoado por Deus e tende a crescer muito. E a gente está, né? Vocês também estão aqui participando conosco, né? Ao transmitir essa missa ao vivo, às quintas-feiras. Vocês também nos ajudam no nosso trabalho de evangelização, né? E a gente agradece muito por isso. Eu peço, então, a Deus que possa abençoar todos aqueles que estão nos vendo nesse momento. Sejam guardados de todo mal e que o senhor esteja presente na vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rádio e TV Web Asfa, evangelizando e praticando a caridade. Rádio e TV Web Asfa, evangelizando e praticando a caridade. Rádio e TV Web Asfa, evangelizando e praticando a caridade.